Oi, gente! Hoje eu vou fazer um vlog nessa quarentena e eu vou mostrar a minha rotina de manhã, já qual que eu faço. A melhor coisa que eu faço é escovar os dentes, né? Vamos lá. Eu tenho que passar creme no rosto porque eu tenho o rosto muito seco. Se eu não passar, eu acho que dói. Agora eu vou, vocês podem ver, eu acordo com o cabelo assim, todo doidão. E eu já fiz que pé enquanto eu deixo fazendo, enquanto eu vou escovar os dentes. E agora eu vou tomar o café da manhã. Inclusive eu deixei o pão já ali assando. Assando o que fala? Vou deixar o pão aqui também. Torrando na torradeira. Ok. Do jeito que eu gosto. Agora eu vou enfiar aqui. Deixa eu clarear um pouquinho, gente. Porque esse cantinho aqui eu gosto de comer é escuro. Gente, o que que eu faço agora? Eu tomo... E eu gosto de tomar quando eu tomo café com leite e pão. E também eu não tenho o horário certo pra ler a bíblia. Geralmente eu leio mais... É à noite. Só que agora eu vou ler de manhã porque hoje eu não vou trabalhar, né? A gente tá em quarentena. Então eu vou ler de manhã. Eu como primeiro e depois eu leio. E eu tô lendo esses dias em quarentios. Então eu vou tomar meu café. E se tiver alguma palavra que Deus falar comigo, eu falo com vocês também. Beleza? Então eu vou ler de manhã. Então eu vou ler de manhã. Ai, porra, é isso? Eu posso ler de manhã. E aí? E aí? Tchau, tchau.